Não adianta não ser me ver se não for como é ela Sem ela por perto juro que não sei nem caminhar Já virou rotina viver bebendo por causa dela Eu saio sem rumo e quando percebo eu estou num bar Bem à madrugada vou abraçando loira gelada Mais uma noitada que vou passar de copo na mão Vou bebendo todas e o coração vai dando pancadas E o que fazer se a mulher amada sempre é lembrada em qualquer canção E eu bebo, bebo cachaça, bebo cerveja Não importa onde ela esteja, vou beber mais se ela não voltar E eu bebo, bebo pra espantar a solidão Mas se eu morrer de copo na mão Não é de beber, é de tanto amar Bem à madrugada vou abraçando loira gelada Mais uma noitada que vou passar de copo na mão Vou bebendo todas e o coração vai dando pancadas E o que fazer se a mulher amada sempre é lembrada em qualquer canção E eu bebo, bebo cachaça, bebo cerveja Bebo cachaça, bebo cerveja E não importa onde ela esteja, vou beber mais se ela não voltar E eu bebo, bebo pra espantar a solidão Mas se eu morrer de copo na mão Não é de beber, é de tanto amar E eu bebo, bebo cachaça, 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 Amém.